Vamos aos principais destaques da Polícia Militar registrados no final de semana. E no sábado, a Polícia Militar esteve no bairro Santa Marta após um comerciante ser surpreendido por um indivíduo armado. Este rapaz entrou no estabelecimento comercial e começou a fazer fortes ameaças. Indignado, o comerciante entrou em luta corporal contra o indivíduo até a chegada dos policiais. O rapaz foi surpreendido e com ele a polícia apreendeu um revólver calibre .22 mais quatro munições. O rapaz foi encaminhado à cadeia pública de Santa Ernestina. E no sábado, na rodovia dos trabalhadores, a polícia abordou um veículo e dentro dele foram encontradas algumas recargas para munições. Questionado, o dono deste veículo disse que as recargas seriam para o seu cunhado, um morador do distrito de São Lourenço do Turvo. A polícia foi até o endereço e lá encontrou uma espingarda calibre .28. Os rapazes foram encaminhados à delegacia. A arma foi apreendida e, na sequência, eles foram liberados. E ontem, por volta das 10 horas, vizinhos da empresa JRJ, Lages e Blocos, acionaram a polícia após perceberem que o portão da empresa estava aberto. Os proprietários chegaram no local e perceberam que um dos caminhões já não estava mais dentro do pátio da empresa. A polícia foi acionada e pede informações da população através do número 190. Esses foram os principais destaques da Polícia Militar registrados no final de semana. Eu volto com vocês nos estúdios.